Música Dezembro, às 11h12, a gente marcou para fazer o encerramento de uma placa em homenagem a um cidadão que nasceu aqui em Corvo, filhos de Corvenses, depois virou colinense, que é Liro Lauro Pote. Vem a ser o pai da Marisa, filha única, casada comigo, e eu tenho um filho único com ela, que é o Richard William, hoje ele não está aqui porque ele está em Florianópolis, ajudando o menino que está fazendo o vestibular de psicologia lá, porque ele tem um apartamento e a pessoa pobre da praia, a gente está patrocinando esse sonho desse menino de estudar em Florianópolis, como meu filho está lá, já trabalhando, estudando, tudo está com 21 anos, está assim maravilhoso. Então, agradeço a presença de vocês, em nome meu, Paulo, e principalmente em nome da Marlene Pote, que foi casada com Liro Lauro Pote durante muito tempo, e deu essa filha maravilhosa para mim conhecer, né, há 25 anos atrás, e a gente começou a gostar de colinas aqui, porque eu já conheci como colinas, e Liro está lá em cima, e ele queria de ser lembrado com um recanto, não com um campo que ganha dinheiro, nem com um parque, nada voltado ao dinheiro, dotado à natureza, voltado totalmente à natureza. Então, isso aqui é um recanto, que até a gente conversou com o prefeito, com o secretário de obras, o secretário de agricultura, o secretário de turismo, vai ser um recanto para funcionários da prefeitura, para o povo de colinas, poderem usar isso aqui, porque Deus nos deu isso aqui, não para a gente ganhar dinheiro, fazer loteamento, tudo, porque a gente não vai aproveitar nessa vida. Agora, os nossos filhos, os nossos netos, poderão aproveitar isso aqui. Então, hoje é o passo inaugural do recanto ecológico Liro Lauro Pote. Então, agradeço a presença de vocês, até fiz aqui um discursinho, tudo, mas eu vou mudar um pouquinho para não ficar tão informal. Mas, como protocolo humano, a gente tem que dizer alguma coisa. Começamos assim, o que é o help? Recanto ecológico Liro Lauro Pote. Em 1948, no então distrito de Corvo, que pertencia à Estrela, filho de Alfredo e Olídia, nasceu Liro Lauro Pote, cidadão que sempre amou a sua terra natal. Liro cresceu sempre na companhia de seus pais e irmãos nessas terras, estuda e dedica-se à vida do campo, da agricultura e o amor à natureza, o que pode comprovar seus amigos que estão aqui hoje, tipo do Décio e do Clautério. Após anos, conhece Marlene, casam-se e mudam para a linha Santo Antônio. Em 1973, nasce sua filha Marisa, que está aqui ao meu lado. Marisa, com o fruto do seu trabalho, conseguem criar sua filha e dar-lhe uma ótima educação, tanto aqui em Colinas, como depois ela se mudando para Balneário Pinhal, Balneário Magistério, ela conseguiu realizar o sonho do Liro, que era fazer a faculdade, ela conseguiu se formar em letras em espanhol e também em turismo. Em 1986, voltaram para Corvo, hoje Colinas, para cuidar dos pais de Liro e futuramente dos pais de Marlene, que foram, eles cuidaram durante a vida todos os seus progenitores. Criaram o eterno amor à terra, sempre trabalhando e sendo exemplos de amizade, amor, companheirismo e dedicação profunda à terra, essa que hoje dá o lugar ao HELP, Recanto Ecológico Liro Lauro Pote. Esse recanto voltado ao naturismo é um exemplo dado por Liro e sua esposa Marlene, sua filha Marisa, seu neto Richard de William e eu, Paulo, para que todos possam desfrutar dessa natureza. Contamos com a ajuda dos gestores públicos de Colinas e a dedicação do sempre amigo de Liro, Clautério da Costa, que não mediu esforços para a realização desse recanto ecológico, pois Liro e Clautério consideravam-se mais que amigos, mais que irmãos, devido à cumplicidade de pensamentos e profunda amizade entre os dois. Hoje, o poder público, representado pelo Sandro Prefeito, assim como já teve o Iasper em outras gestões, sempre reconheceram o trabalho de Liro Lauro Pote. Agradecemos a todos que deram-nos o apoio e solicitamos que conosco continue contribuindo com as ideias e sugestões para que possam atender as crianças de Colinas, ao grupo da terceira idade, aos inúmeros ciclistas, motociclistas, combeiros, motorhomeiros e a todos os campistas que sempre terão um ponto de apoio no município de Colinas. Essa cidade que sempre abraçou e apoiou a família de Liro, Lauro Pote, e que ao certo ele, no andar superior onde reside hoje, possa iluminar os seus usuários. Agradecemos o trabalho que aqui foi desempenhado pelos funcionários da Prefeitura, que também não mediram esforços, junto com o Clautério, fazer isso aí. Pessoas simples, trabalhadoras, funcionários públicos, que às vezes não bem remunerados, mas tem o amor a essa cidade. Marisa, Marlene, Richard, William, Paulo e Clautério só têm alegrias nesse 11 de dezembro, pois um sonho está a ser realizado. E eu, na qualidade de gênero, pude ainda oferecer para o Liro, Lauro Pote, viagens a ele conhecer o irmão dele na cidade de Andradina, em São Paulo. Ele viajou com nós durante três dias no Muninho, chegamos lá, ele realizou o sonho de ver o irmão dele em vida, ele conseguiu conhecer a praia, conseguiu ter um imóvel na praia, uma casa junto com o Milho e com a Marisa, ele conseguiu realizar o sonho de visitar o estádio do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o Olímpico, pisar na grama lá, entrou dentro do estádio Beira Rio. Então, mas o que ele gostava é quando ele chegava, indo para o Balneário Pinhal, o Balneário Magistério, era chegar no túnel verde e ver aquelas árvores lindas que tem no túnel verde. Então, a natureza sempre foi o amor de Liro, sempre foi, além do amor que ele tinha pela esposa e pela filha, e também pelo neto Richard Willer. Então, agradeço a todos vocês que estão aqui, e a gente vai agora descerrar a plaquinha que está ali, com o símbolo dele, o verde da natureza, pois não é por ser o Grêmio, e também o time que ele gostava, que era o Grêmio. Então, eu vou pedir agora aqui ao Clautério, que puxe ali, que descerre aquela placa ali, para vocês verem, isso aqui é o fruto do nosso trabalho, e também o do Clautério. agora a gente tem, assim, alguns mimos, ou no caso, algum mimo, para oferecer, em primeiro lugar, em primeiro lugar, eu gostaria de oferecer, assim como a pessoa que cuida e atura e suporta a minha sogra, Marlene, durante toda a amizade que ela dedica aqui a Marlene, o Clautério, diferentemente de mim, ele é colorado. Então, é o seguinte, estou passando as mãos do Clautério, essa placa, com a bandeira do Rio Grande do Sul, com o símbolo de colinas, e com o amor que ele tem ao internacional, assim como muitos colorados, e nós, como somos gaúchos, a nossa rivalidade fica só dentro do Rio Grande do Sul, gremistas e colorados e irmandados. Então, Clautério, é de coração que a gente te passa essa homenagem, além de te agradecer. E atrás, temos aqui uma dedicatória, que eu gostaria que a Tati até pudesse ler, ela está filmando. Pode ler, Tati. Família Espíndola, o sonho, Marisa e Paulo, Balneário Magistério Rio Grande do Sul, Helpe Recanto Ecológico Liro Lauro Pot, homenagem para Clautério da Costa. Obrigado, Clautério. Tá, obrigado. Agora, o Clautério não consegue fazer, assim, nada sozinho. Então, aqui, ó, eu quero passar as mãos do Clautério, onde está aqui os brasões de colinas e a bandeira do Rio Grande do Sul, porque colinas fica no Rio Grande do Sul, que ele, um dos funcionários públicos daqui, representando o prefeito Sandro, que é onde esteve aqui, o Claus, o pessoal do prefeito, não pôde estar presente, que ele passe isso aqui para alguém que é representante dos funcionários públicos, que vai fazer essa entrega ao nosso prefeito. Quem é que tu me sugere para mim? Eu digo assim, ó, todos são merecidos, todos são merecidos, mas, é, todos funcionários, quase todos funcionários, e tem muita gente que não vieram, com motivos, né, particulares. É, mas eu digo assim, ó, o destaque, o destaque, chegava a trabalhar até as nove horas da noite aqui, é, com muito respeito, é o nosso colega Daniel Casagrande. Ó, Daniel Casagrande. Vira para cá os dois aí, só para fazer um... Ó, então, representando o município, ele está ganhando essa placa aqui. Mas, nada a gente, hoje, a política, a gente depende sempre de um ser superior. Eu gostaria... Obrigado, Casagrande. Eu gostaria agora que um dos amigos que ele teve sempre aqui, que é o Décio, entregue essa placa a um outro funcionário da prefeitura, que vai entregar isso aqui ao prefeito Sandro Herman. Quem é que tem aí da prefeitura sem ser o... Tem o Luiz, tem o Nabo. Tá, pode chamar um, chama um aqui, por favor. Luiz, está mais perto aí. Tá. Desce, por favor, vem aqui, desce. Então, aqui também, ó, é uma homenagem ao Sandro com os brasões de Colinas, porque Colinas é um município onde mesmo a gente pôde ver no Natal Luz, um município que trabalha, que se dedica ao turismo, se dedica ao povo. Então, estou passando agora a ti, tá? Décio, por favor, para te me entregar ao prefeito Sandro. Tá bom, então? Representando o Sandro. Aí, nas suas mãos. Tá? Faça isso aí. Obrigado, agradece ao Sandro que eu estou muito lá. E agradecendo a ele que vai entregar ao Sandro, a gente está agradecendo a todo o povo de Colinas. Obrigado. E, a partir de agora, é só festa. Se alguém quiser falar alguma coisa, também pode... Marlene, gostaria de dizer alguma coisa? Não, obrigada. Obrigada, viu? É a galera do seu, é? Marisa, por favor. Tati, a Marisa agora como filha, acho que ela vai dizer alguma coisa agora. A gente só tem a agradecer a todos que estão aqui, vieram prestigiar, isso aqui é um sonho. Ainda é o começo, né? A gente está fazendo, a gente conseguiu fazer essa estrada que ninguém imaginava como era de estar dessa maneira, assim, pelo empenho de todos que trabalharam, né? Então, aqui está aberto para todos vocês, no momento que vocês quiserem vir para cá. Aqui não tem porteiras, é aberto a todos. Sejam todos sempre bem-vindo ao HELP. E agora, representando a vocês todos, faz favor aqui, Jairo, só um pouquinho aqui na frente. Ah, não? Não ia sair mesmo. Ah, não, o Jairo aqui como um amigo que a gente encontrou na cidade de Imigrante, gostaria que tu dissesse alguma coisa para o povo de Colinas. Tu como vizinho aqui, arquirrival de municípios, vai ir mandar os amigos, não, eu estou brincando. Então, eu gostaria que tu dissesse alguma coisa ao povo de Colinas. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de poder falar. Não vim com discurso de nada preparado e nada... Mas digo assim, para quem trabalha com turismo, como eu e a Tatiana, trabalhamos com turismo desde o final de 2005, início de 2006. A M-Tour Viagens, ela trabalha não só para vender o pacote de viagens, para vender, para levar o pessoal para conhecer, como a gente teve a oportunidade de... Através disso também, a gente aproximou mais a família Espíndola com a M-Tour Viagens. Mas nós trabalhamos muito para trazer o turista, trazer as pessoas para o Vale do Itacoari. Nosso Vale do Itacoari, nós temos muitas coisas bonitas. E um espaço assim, onde as pessoas, o pessoal pudesse fazer, vir e acampar um pouco mais fora do centro Estrela Lajado, que o pessoal dos motorvons, os combeiros, ciclistas, motociclistas, pudessem ter um espaço para... um espaço de apoio, tanto para o Vale do Itacoari, mas principalmente para colinas, imigrantes também podem ser... ser beneficiados com isso, né? Só tenho uma coisa a dizer. Parabéns pela iniciativa, de oportunizar um espaço a mais que tenha a possibilidade, uma possibilidade a mais de trazer o turista para o Vale do Itacoari e também para colinas. Aqui, diga-se, de passagens, a passagem sempre está muito bem enfeitada, muito bem organizada. Isso não é de hoje, né? A Marli já foi do poder público, né? Não sei se ainda está, mas parabéns para colinas. Isso aqui, parabéns para todos, né? Especialmente para vocês. Tá bom, então? Obrigado. Obrigado pela presença. Tá bom, então? Alguém mais gostaria de dizer alguma coisa? Marli, quer dizer alguma coisa? Mais alguém? Então, encerramos agora a cerimônia, tá? Agradecendo a Deus, agradecendo a Deus, principalmente, porque Deus, independente de qualquer religião, é o que está realizando isso aí. Tá bom? Muito obrigado. Estou comunicando que eu estou dando para o meu amigo Décio em troca de um leitãozinho, de uma carninha, duas alemoas. Olha aqui, duas alemoas em troca de qualquer coisa. Isso não vai dar problema com a Vani? Não sei, eu não sei. A gente não pergunta. Mas ele vai continuar na mesma raça alemoa. Duas alemoas o Décio está levando agora, tá? E depois, tu vai poder receber do Décio o que tu quiser, que não seja um alemão. Não, não que não seja alemão. Pode ser uma linguiça? Ah, linguiça? Vou trocar o leitão pela linguiça. E ó, muito obrigado. E Paulo, de coração. E muito obrigado pelo convite de hoje. Foi um dia excelente hoje, muito legal, muito bonito. E tu sabe o quanto quem está lá em cima, o Liro gostava de ti. Exatamente. O Liro sempre dependia de ti, gostava de ti. A gente senta e ele não está junto com a gente. Mas ele está junto, ele está de lá e ele que está dando essa alegria para nós. Exatamente. Tá bom? Valeu. Muito obrigado a todos. Pronto. Obrigado. 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 Obrigado.